Vamos fazer um passeio no tempo e quando você era um adolescente, a Vila Hélio surgiu. Você morou na Vila Hélio? Teu pai construiu? Conta essa história. Não, a Vila Hélio foi construída em 1951, era o quintal da nossa casa, da Avenida Voluntário Pinheiro Frando, onde hoje é a agência central do Banco do Brasil. Ah, você morava ali onde hoje... Ali na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Fram, conhecida hoje como Avenida dos Brancos. E toda a região da Vila Hélio era uma chácara de flores. Era isso. Em 1947, meu pai terminou de construir o Cinenu Pema e foi inaugurado e ele parou de construir. E, de repente, ele volta a construir em 1951 um conjunto de 72 casas. Não eram só casas, eram lojas, eram armazéns, sobrados. Tinha de tudo lá. Ali na Vila Hélio. Na verdade, a Vila Hélio, da época, era um condomínio com muitas facilidades, porque na frente do condomínio tinha açougue, padaria, quitanda, barbearia, etc. Já eram todos ali. Que visão, porque hoje se fala muito disso, desse conceito, no mundo inteiro, mas ali na década de 50 o pai já estava... Então, com isso, o que aconteceu? As famílias vieram morar na Vila Hélio, saíram do centro e vieram morar nesse pseudo-condomínio chamado Vila Hélio, que hoje se transformou num bairro. Na época, era hype, como diz, era chique, vamos morar na Vila Hélio e tal. Era cômodo, teve esse apelo, mais silencioso e com todas as vantagens, não precisava de carro, aliás, nem tinha carro naquela época. As pessoas iam a pé, tinham todas as comodidades ali na própria Vila Hélio. Entendi, quer dizer, é algo que já chacoalhou, de uma certa forma, a vida da cidade, a construção de moradias ali na Vila Hélio. Muito bem, com esse tino também imobiliário da família, né? Música Música Música